A polícia investiga o caso da morte do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos. Ele foi encontrado amarrado dentro do prédio em que morava no último sábado, um apartamento de luxo no Rio Vermelho. Imagens do suspeito de cometer o crime foram registradas por câmeras de segurança. Depois de sair do local, o homem fez percurso de uma hora com o carro da vítima, antes de abandonar o veículo. Na manhã desta segunda-feira, familiares e amigos do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, foram ouvidos na delegacia de Piatã. Lucas foi encontrado morto dentro do prédio em que morava no último sábado, um apartamento de luxo localizado no Rio Vermelho. Oito pessoas já prestaram depoimento sobre o caso. O Circuito Interno de Segurança do prédio registrou a movimentação do suspeito de envolvimento na morte do dentista. Nas imagens, é possível ver um homem na madrugada do dia 24 de novembro. O suspeito entra no elevador de serviço por volta de 1h36. Ele carrega uma mala e usa um capuz. O homem aperta um botão no elevador e, em seguida, tenta se certificar sobre o destino. Durante todo o tempo, ele fica de cabeça baixa e seu rosto não é visto. O relógio da câmera marca 1h37 quando o elevador abre a porta. Mas o homem não desce e aperta um novo botão. Pouco tempo depois, a porta do elevador abre novamente e o suspeito deixa o local. É possível ver que ele tem uma espécie de símbolo tatuado na mão esquerda e teria deixado o prédio por volta das 2h da madrugada com o carro de Lucas. Segundo informações iniciais, Lucas teria chegado ao prédio que morava por volta de 1h da tarde da última quinta-feira, dia 23 de novembro. Ele estava acompanhado do suspeito. No mesmo dia à noite, um vizinho interfonou para a portaria do prédio e disse ter ouvido um pedido de socorro. O porteiro foi até o apartamento, tentou o contato, mas sem sucesso. No dia seguinte, familiares e amigos começaram a sentir falta do dentista. O corpo de Lucas foi encontrado por um amigo amarrado na cama, sem marcas de tiros, mas já em processo de decomposição. O imóvel estava revirado e com móveis quebrados. Também havia pó de café espalhado pelo chão da sala. Segundo familiares, além do carro de Lucas, o criminoso teria levado o notebook e a TV da vítima. O veículo foi localizado no domingo na avenida Vasco da Gama. Mas antes disso, o suspeito fez um percurso de aproximadamente uma hora com o carro. O criminoso passou pela avenida Garibaldi e em seguida percorreu por bairros como Federação e Enginho Velho de Brotas. Lucas foi enterrado na tarde do último domingo em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A despedida foi marcada pela presença de muitos amigos e familiares da vítima, que fizeram uma caminhada até o cemitério. A polícia investiga a autoria e motivação do crime.